Oi gente, de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou transformar o meu detergente em barras e um sabão líquido lava roupas. Aqui eu peguei só uma barrinha, ela pesava 123 gramas. Então eu vou estar fazendo uma receitinha pequena só mesmo para mostrar para vocês que o seu sabão, que fazendo o detergente em barras, você depois pode transformar em detergente, em sabão lava roupas, que o seu produto ele vai ficar um produto de excelente qualidade. Então, 123 gramas do meu detergente em barras, eu vou pegar duas colheres de sabão em pó industrial. Mas eu vou pesar também para falar para vocês quantas gramas que são. Uma colher, duas colheres bem cheias, deu 49 gramas de sabão em pó. Vou colocar mais um pouquinho para completar 50 gramas. 50 gramas. Se você coloca a colher bem cheia mesmo, são 50 gramas. Aqui nessa vasilha, eu coloquei já 2 litros de água para ferver. Vou acrescentar aqui o meu sabão em pó e vou dissolver ele completamente. Gente, é muito importante que você dissolva o seu sabão em pó completamente mesmo, para não deixar nenhum gruminho sem dissolver. Porque caso contrário, se não dissolver completamente, depois, esse sabão em pó, ele vai ficar no fundo da sua garrafa. Se ele não dissolver o bicarbonato, a barrilha leve, se você não dissolver mesmo completamente, depois, ele fica no fundo da garrafa. Pode ser também o bicarbonato. Então, por isso que eu gosto sempre de dissolver o meu sabão em pó, o meu bicarbonato e a minha barrilha leve, sempre desse modo aqui. Antes de acrescentar qualquer outro ingrediente. Então, eu vou misturar aqui, até que dissolva completamente o meu sabão em pó. E já volto com vocês. Esse meu sabão em pó aqui, ele é um sabão em pó clareador. Ele é maravilhoso e é muito perfumado também, esse sabão em pó aqui. Eu, no meu sabão lava roupas, eu não vou acrescentar nem essência, porque esse sabão em pó aqui, ele é muito perfumado mesmo. O meu sabão em pó, ele já dissolveu completamente. Agora, eu vou pegar o meu detergente em barras e vou acrescentar aqui dentro. Com esse sabão em pó aqui, eu estou potencializando o meu sabão lava roupas. Porque espumar o meu detergente em barras, ele já está espumando demais mesmo. Mas, o sabão em pó é um sabão em pó tira manchas. Então, isso vai ajudar a clarear mais ainda as minhas roupas. E também, estou dando um perfume aqui no meu sabão lava roupas. Então, eu vou deixar terminar aqui de dissolver completamente o meu detergente em barras e já volto mostrando para vocês. O meu detergente em barras, ele já dissolveu completamente. Agora, eu vou desligar o fogo e vou acrescentar um litro de água fria aqui no meu detergente. Gente, agora que eu já acrescentei aqui o litro de água fria, já misturei bastante. Eu vou mudar de vasilha, porque não cabe mais água aqui, porque a minha vasilha é pequena. Vou colocar aqui nessa bacia o meu sabão lava roupas. E vou pegar dois litros de água fria. O primeiro litro de água fria, vou acrescentar aqui e vou misturar. E mais um litro de água fria. Gente, olha, é uma economia muito grande fazer o seu sabão lava roupas ou o seu detergente usando esse detergente em barras. É uma economia muito grande mesmo. Agora, que eu já misturei bastante, eu vou pegar 100 ml de álcool. Eu vou usar o álcool de cereais, porque eu só tenho esse aqui. Olha, 100 ml de álcool de cereais. Vou acrescentar aqui e vou misturar mais um pouco. Gente, quanta espuma que está fazendo esse sabão lava roupas. Eu não vou colocar corante no meu sabão. Eu vou deixar ele nessa cor aqui mesmo, natural. Então, amanhã de manhã eu volto mostrando para vocês a consistência que ficou o meu sabão lava roupas feito com o detergente em barras. Até amanhã. Gente, estou de volta com vocês. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu cancelei o computador. Eu estou voltando aqui com vocês novamente, regravando aqui o final do vídeo depois de 48 horas. Eu estava colocando aqui dentro da bacia novamente o detergente, o meu sabão lava roupas para mostrar para vocês a consistência. Mas eu não vou colocar aqui dentro, não. Eu vou mostrar para vocês a consistência aqui dentro do copo mesmo. Para mostrar para vocês. Gente, olha, o mel que está... Deixa eu mostrar aqui, ó, diretamente da garrafa para vocês verem exatamente a consistência que está o meu sabão lava roupas. Olha, ele está lindo, maravilhoso. Não tem baba mesmo aqui no meu sabão. Então, se você gostou dessa receitinha maravilhosa, transforma o seu sabão em barras, em detergente em barras, e depois você transforma no seu sabão lava roupas. Gente, ficou muito perfeito esse sabão lava roupas aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, dê muito joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, por favor, comentem, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Eu vou terminar de colocar aqui, vou deixar um pouquinho aqui na minha vasilha, para eu estar fazendo o teste da espuma com vocês. Gente, ele ficou perfeito mesmo. Olha, eu deixei 100 ml aqui, que é a quantidade que eu uso na minha máquina lava roupas. Vou pegar aqui um pouquinho de água, vou colocar aqui dentro e vou fazer o teste da espuma com vocês. Gente, olha, espumando demais mesmo. Então, se você gostou dessa receitinha, faça. Tenho certeza que você vai amar mesmo o resultado desse sabão aqui. Tchau, tchau.